Às vezes me sinto sozinho nos meus pensamentos, às vezes parece que ninguém vê o mundo da forma que eu vejo. Você vê como eu vejo? Você sente como eu sinto? Às vezes parece que estou sonhando o tempo todo, e este sonho é a realidade. O que eu acredito? Você vê o que eu vejo? Eu vejo o que você vê? Eis a questão, né? Cada pessoa tem uma singularidade, uma forma de ver o mundo da sua forma única. Tanto que um dos diretores de cinema que eu mais gosto, o Christopher Nolan, ele falou que uma das magias do cinema é você conectar várias pessoas em um único ponto de vista. Que é contar uma história através de uma tela. E todas as pessoas ali assistindo vão estar no mesmo ponto de vista. Então o objetivo aqui do canal, além de explicar essas coisas, pesquisar essa ciência, saber, noesis, noética, que eu falei no vídeo anterior, é trazer uma visão unificada, uma visão, uma direção única, no ponto de vista que eu entendi as coisas, que eu vejo as coisas. E creio eu que algumas pessoas também veem assim. Na verdade, eu sei que várias pessoas veem as coisas da forma que eu vejo, que são meus seguidores, as pessoas que me apoiam, mas também as pessoas que estão aqui no meu canal, de uma forma mais aleatória, assim, no sentido de buscar sabedoria, buscar entendimentos, buscar conteúdos que agreguem pra elas, sabe? E aqueles que vêm aqui também hatear meus vídeos, eu sempre dou atenção, né? Porque são polos, né? Polaridades, positivos e negativos. Temos que olhar todos os polos e encontrar um meio-tempo bom praquilo. Então, o que eu penso, o que eu acredito, o que eu estou tentando passar nesses vídeos, em todos os meus vídeos, é uma visão unificada, é um ponto de vista em comum, que acredito eu, tenho certeza na verdade, que ajuda muitas pessoas no encaixar no quebra-cabeça de informações. Eu não sou de levantar bandeiras, mas se eu estiver falando que eu não tenho um propósito, um porquê, um motivo, eu estou mentindo. Porque, obviamente, todos nós almejamos e buscamos alguma coisa pra alcançar, algum desejo, alguma ânsia. E a minha ânsia, meu propósito que eu vejo aqui nesse canal, nas coisas que eu falo, na forma que eu vejo o mundo, na forma de passar a informação, a arte, é construir um mundo melhor, um mundo unificado, onde as pessoas entendam o conhecimento de uma forma mais ampla, e não limite-o a nível matemática versus humanas. Eu vejo que é e há uma integração entre as duas coisas. Eu vejo que há uma conexão entre o místico e o científico, entre o material e o espiritual, entre a emoção e a razão, entre a matemática e os comportamentos humanos. Eu vejo que há conexão entre essas duas coisas. Eu vejo que a humanidade carece de uma falta de princípio de conexão, de princípio de evolução que conectam as coisas. Porque o grande mal do mundo, uma das maiores, digamos que ilusões, que faz com que as pessoas se tornem desconectadas, desconectadas, é justamente desconectar as coisas, é justamente criar preconceitos sobre coisas que elas não estudaram, sobre experiências que elas não viveram, sobre aspectos da realidade que as pessoas nem pensam, ignoram, sabe? E esses aspectos envolvem desde a vida, o nascimento, até o fim da vida, a morte, o nascimento e morte. Devemos abordar uma dimensão de entendimento que aborde todas as coisas que estão dentro da vida, todas as teorias, obviamente indo para uma visão científica, que é o que eu disse, ciência anoética, é abordar esse conhecimento que aborda todas as questões da vida humana em uma narrativa, em um ponto de vista, em uma explicação científica, pé no chão. Tendo em vista essa organização mental, eu que consigo criar um raciocínio para que as pessoas entendam conexões entre coisas místicas e científicas, entre o mundo material e espiritual, entre a vida aqui, né, e tal, e o pós-vida, os sentidos de estarmos aqui, o sentido disso aqui tudo. Porque, beleza, as pessoas podem criar raciocínios que se fecham, tipo assim, a pessoa é materialista e ela, na vida dela, ela criou um raciocínio que ela acha que, tá, beleza, morreu aqui, acabou, beleza, você pode criar todo um sentido e toda uma beleza para que só exista isso aqui, sabe? E eu entendo, conheço pessoas que acreditam assim e não as desconsideram, sabe? Eu entendo o lado delas. Conheço pessoas que são ateias, céticas de tudo, que elas criaram um sentido também para a vida delas, que fazem sentido. E conheço pessoas religiosas também que criaram um sentido que, para ela, a vida é aquilo e a beleza da vida está naquilo e aquilo tem todo o sentido dela continuar acreditando e faz sentido para ela viver daquele jeito. Todos esses exemplos que eu citei, as pessoas criaram raciocínios fechados, fechados no sentido de redondos, entendeu? Argumentativos que, para ela, faz sentido. Mas, quando a gente se fecha a um raciocínio só, a gente perde informações que existem, que são fatos. Então, é melhor você ter um raciocínio, no meu ponto de vista aqui no canal, de trazer essa conexão, um raciocínio que aborde várias coisas e que deixe abertas várias coisas, porque nós temos mais perguntas do que respostas. Então, é muito mais legal, sério, é muito mais ambicioso, assim, no sentido de busca da alma, do sentido da vida, em ter dúvidas sobre a vida, sobre a imensidão do que é a realidade, disso aqui tudo, do que ter certezas absolutas. Vocês concordam comigo? E tem desse raciocínio de querer conectar as coisas, a história, a ciência, a espiritualidade, a religião, os alienígenas, o espiritual, a vida em outros planetas, a evolução, a evolução da alma, a evolução do espírito, a evolução da razão, da lógica, da emoção, do sentimento, da arte, da expressão. Eu acho que é ter uma consciência muito... Vejo que são poucas as pessoas que têm essa conexão e eu vejo que todas essas coisas estão conectadas. Eu vejo que tudo que existe, existe porque tem um sentido de existir e ter uma conexão com todas as coisas, todas essas linhas de raciocínio da evolução do planeta Terra, sabe? Então, o que eu acredito? Eu acredito que somos seres que partem de um fractal. Então, se somos parte de um fractal, somos ramificações desse fractal se expressando e tendo pontos de vistas únicos para agregar na evolução do universo. E agregando evolução no universo, porque nós somos o próprio universo que se ramificou para ele mesmo agregar complexidade nele mesmo. E assim, se organizamos infinitamente. Isso em todas as escalas, desde a material até a espiritual. Então, quando você tem esse ponto de vista de raciocínio de expansão e de conexão de pontos únicos, então, a meu ver, há uma conexão de estarmos aqui, há um sentido de agregarmos complexidade no universo, agregarmos evolução. Tem um porquê de estarmos aqui. A nossa participação é essencial nisso aqui tudo. A partir desse ponto, creio que criamos um raciocínio de conexão, um raciocínio de evolução, sabe? Não de discordância. Beleza, podemos discutir ideias, podemos discutir coisas que não fazem sentido. Estou aqui aberto para isso. Mas é sempre bom estar aberto. Porque as pessoas que não estão abertas a entenderem novas coisas são as pessoas que acham que sabem de todas as coisas. E tem muitas pessoas assim. Elas se fecharam no raciocínio. Sabe? Beleza, eu respeito, mas o meu propósito aqui é abrir, ampliar, sair da caixinha, entendeu? É isso. Tamo junto. Até o próximo. Continua. Tchau. 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 Tchau.